Próxima pergunta, quais os possíveis resultados em minha biópsia de próstata? Então, fiz o procedimento, mandou para o laboratório e agora estou esperando o resultado. O resultado não é binário, normal ou câncer. Então, existe uma ampla quantidade de possibilidades dentro de uma biópsia de próstata e é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, essa aqui eu acabei pulando, então quais são as possibilidades? Antes de responder essa pergunta, então, a primeira possibilidade de resultado de uma biópsia de próstata, tecido normal. Segunda possibilidade, prostatite aguda. Terceira, prostatite crônica. Quarta, atrofia da próstata, que são áreas que a próstata vai morrendo. Quinta, proliferação de glândulas anormais, que não são câncer, mas podem lembrar uma espécie de câncer. E seis, câncer de próstata. Então, esses são os principais resultados. E percebam que um homem pode ter, em uma área, um câncer de próstata. Em outra área, ele pode ter uma hiperplasia benigna da próstata. Em outra área, ele pode ter um foco de prostatite crônica, por exemplo. Então, a próstata é um mosaico de células que podem ter diagnósticos diferentes. Claro que o diagnóstico que mais preocupa é o diagnóstico do câncer de próstata. Se um homem tem hiperplasia benigna da próstata, que é só o aumento da glândula, ele vai tomar remédio para diminuir a próstata. Em alguns casos, o urologista vai fazer uma raspagem. Enfim, tem tratamentos para hiperplasia benigna. Se ele tem uma prostatite aguda, vai tomar antibióticos. Se ele tem uma prostatite crônica, pode ser que tome ou não antibióticos. Então, o tratamento pode ser guiado também pelo resultado da biópsia. E, repetindo, não é binário, não é câncer ou normal. Existe uma variedade de possibilidades. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou o Bruno Benigno. Eu sou urologista. Trabalho aqui em São Paulo, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E sou especializado no tratamento do câncer urológico, em particular, câncer de rim, bexiga, próstata. Então, minha formação é em urooncologia. Eu sigo à disposição, juntamente com a minha equipe. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Um abraço. Obrigado.